Lógico que não, o cabelo é meu Meu corpo, minhas regras, querido Vai cortar esse cabelo sim Meus queridos, videozinho novo pra vocês Um vídeo que todo mundo pede aí que é o Responde Vou responder umas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram E o próximo vídeo do Responde vai ser com as perguntas que deixar aqui nos comentários, hein Então, ó, faz tua pergunta aqui nos comentários Que é o próximo vídeo que eu pego daqui Deixa tua curtidinha, não esquece de se inscrever no canal Vamos colocar mais uma meta de curtida A outra meta a gente bateu era 5 mil curtidas e dessa vez 8 mil curtidas Então vamos lá Responde Tu que edita os teus vídeos, sim, por isso que fica essa maravilha aí que vocês estão vendo Quando eu falo de você pro meu marido, te chamo de leão Irineu, aquele que parece um leão Olha, o que que tem a ver? Por que tu não corta o cabelo, é promessa? Sim, eu prometi que enquanto ficar comentando Ah, por que não corta esse cabelo, eu não vou cortar o cabelo E vai piorar cada dia mais, hein Cadê a Galega? Galega! Oi! Galega tá na sala e a Mel tá aqui Irineu, pegar esse Covid, querido? Não, graças a Deus não peguei, não... Quer dizer, não fiz teste, né? Mas não tive nenhum sintoma, então acho que não peguei e nem quero pegar Deus do livre Sai daqui, sai! A Galega não manda tu cortar o cabelo? Lógico que não, o cabelo é meu Faça o que eu quiser com o meu cabelo Meu corpo, minhas regras, querido Vai cortar esse cabelo sim! Próxima pergunta Qual shampoo tu usa? Quero um cabelo igual esse Olha aí como o meu cabelo faz sucesso pra vocês não dão valor Vou falar pra ti Geralmente eu guardo segredo essa informação Porque eu não quero todo mundo com o cabelo igual o meu Mas vou te falar Isso aqui é o famoso shampoo laranja, ó Tu esfrega ele durante 3 minutos no banho E vai ficar assim Só o bagaço Alguma vez já bateu o arrependimento de subir no palco? Não, toda vez que eu subo no palco é um aprendizado Toda vez, mesmo se o show foi ruim Tu aprende que podia não ter subido no palco Faz um vídeo especial junto com a Galega Galega, vamos gravar um vídeo? Não! Acho que não Como e quando tu começou na comédia? Tinha outra profissão antes de ser comediante? Então, eu comecei em 2015 Eu participei do concurso do Pretinho Básico Fui pra final e perdi Mas foi a primeira vez que eu subi no palco E eu amei fazer aquilo Aí eu continuei estudando, fazendo, fazendo E agora tamo aí, né? 5 anos já Tinha outra profissão antes de ser comediante? Sim! Eu já trabalhei em produção de fábrica Já fui caixa de posto de gasolina Despachante Já trabalhei em lavacar Por isso que eu tenho um bursite Tanto em ser a carro dos outros Mas o que eu mais trabalhei por mais tempo Foi como técnico de informática Suporte, né? O menino do computador Eu sempre fui o menino do computador Não faz muito tempo que eu era menino do computador Nossa, só de lembrar já Deus o livre! Minha moto tá bebendo e fumando O que é que eu faço? Querido, se isso tá atrapalhando o relacionamento de vocês Tem que chegar com ela e conversar Ela bebe muito, bebe socialmente Tu tem que me dar mais detalhes também pra eu poder te ajudar Pra eu dar o conselho pro querido O que que deixa a galega mais brava? Deixar a tampinha de cerveja espalhada pela casa Meu Deus! Cada vez é uma briga Brigou com o Pente? Briguei Descobri que ele tava falando mal de mim pra escova E agora a gente tá sem se falar Desgraçado Parece o primo It da família Adams Nada a ver, cara Sai daqui e sai Esse foi o querido Responde Então ó, deixa tua curtidinha Não esquece de se inscrever no canal E deixa tua pergunta aqui embaixo Pro próximo vídeo Que eu vou gravar de novo, hein Isso aí vai ter parte 2, 3, 4, 5, 6 Faz umas perguntas criativas aí Que eu vou gravar o vídeo Vamos Tchau 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 Tchau.